Olá, Fábio aqui de volta com o Papo de Imigrante e hoje eu tô com a Emma, que é youtuber, personal trainer e mãe. E mãe. E mãe, principalmente mãe. Eu falo que eu sou 100% mãe e 50% personal trainer, só não ver as vagas. Eu vi isso no seu vídeo, daí eu falei, como que ela é 150% de alguma coisa? Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Era 100, era 100, eu falei 150 porque eu sou doida. A Emma, ela já mora nos Estados Unidos faz um bom tempo, né? Tem, vai fazer 13 anos, 13 anos em dezembro. Quando foi que você decidiu vir para os Estados Unidos? Você lembra? Na realidade, eu tinha 14 anos quando eu vim pela primeira vez. Eu vim para uma excursão de adolescente para a Disney e aí quando eu cheguei aqui eu falei assim, nossa, aqui é legal, um dia eu quero morar aqui. Na primeira vez que eu vim quando eu tinha 14 anos, gente, eu sou de Rondônia. Naquele tempo, em 1996, Rondônia era um lugar que não era desenvolvido. Então, o primeiro contato com uma coisa que eu nunca vi na minha vida foi ir no aeroporto, no banheiro do aeroporto e puxar, quer dizer, não puxei a descarga, foi automático. Falei, nossa, que isso? A Matuta saiu da roça, foi ver isso e falei, nossa, é legal. Muitas pessoas vendem tudo que tem para sair do Brasil. Você vendeu alguma coisa para vir para cá? Não, não vendi nada. Na realidade, foi tudo pai trocinado. Pai trocinado. Papai deu dinheiro e aí... Coisa boa, né? É, e aí cheguei sem vender nada. Eu só tranquei a faculdade e falei, vamos. Estava fazendo a faculdade lá? Estava fazendo a faculdade de turismo. Qual foi o motivo que você saiu do Brasil? Aventura. Era um sonho. Eu assistia HBO e falava, nossa, essa casinha com grama, sem muro. Eu gosto disso. Quando a pessoa tem HBO há 20 anos atrás, você sabe que a pessoa é bem de vida. Não, não é isso. Papai era legal com a gente. Você acha que os imigrantes que estão chegando aqui hoje, você acha que eles são diferentes? São. São. Na realidade, eles querem tudo de mão beijada. Quando a gente chegou aqui, pelo menos eu cheguei há 13 anos atrás, era tudo às escuras. Não tinha youtuber, não tinha vídeos mostrando o que fazer, como fazer, para onde você ir. Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou aqui? Limpeza. Limpeza. São. Nova York não, gente. Nova York você vê sujeira nas ruas, mas na Flórida, na parte de Miami, não tinha nenhum papel nas ruas, aquele gramado, tudo verdinho, tudo florido, isso me encantou. Algumas pessoas têm uma certa profissão no Brasil e daí elas mandam mensagem, geralmente pra mim, pra você, provavelmente, falando eu sou advogada, sou dentista no Brasil e elas querem exercer a profissão delas aqui. O que você fazia no Brasil antes de vir pra cá? Eu trabalhava numa companhia aérea. Até eu tranquei a faculdade, deixei meu trabalho na companhia aérea e falei assim, vou limpar a casa. E o pessoal falou, essa menina tá louca. Hoje, tá muito mais fácil manter contato com o pessoal do Brasil. A gente tem o WhatsApp, Facebook, tem tudo. Dá tempo pra brigar. Ah, dá. E naquela época, como que você fazia pra manter contato com o pessoal do Brasil? Ah, era a MSN. MSN? É. E os cartões telefônicos? Cinco dólares. Cinco dólares pra falar uma hora. Toda semana, com certeza. Então a gente falava com o Brasil uma vez por semana, né? Uma vez por semana. É. Uma vez por semana. E tinha muito mais briga. Aos poucos eu fui diminuindo pra não sofrer mais. E pra não ter tanto gasto também, né? É. Mas pra não sofrer mais, porque a saudade pega, tem hora, né? Pega. E às vezes você liga e fala, ah, estamos fazendo um churrasquinho aqui, uma festinha aqui. E aí você fala... Aí você começa a imaginar a festa que você tá ali e aí você fala, não, eu prefiro não ligar pra não pensar. O Trump ganhou as eleições. O que isso significa pra você? Rapaz, até agora eu ainda não sei o que pensar. Eu vejo ele falando, 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 agindo ou tentando agir e o pessoal não deixando. Mas até agora eu não vi nada de concreto. Você já teve algum atrito aqui ou lá com pessoas do Brasil por causa da política americana? Não com pessoas do Brasil, mas com pessoas que moram aqui. E já por um comentário que eu fiz no Facebook, assim que eu estava na dúvida, sabe? Quando você fala assim, poxa, eu tô na dúvida, mas hoje eu vou assistir o debate e eu vou me decidir. E uma pessoa totalmente que eu considerava chegar e fazer uma live e falar, eu não entendo porque brasileiros ainda estão na dúvida. Aí aquilo ali doeu porque é uma coisa minha. E aí vem uma pessoa terceira de fora, querendo dar palpite em Quinho, deveria votar ou não. Eu achei isso, assim, uma falta de respeito. Você acha que o povo, o imigrante, tá exagerando na reação com o Trump na presidência e as deportações? Não, porque eu acho que no governo Obama houve muito mais deportação. Muito mais deportação do que o Trump tá fazendo, tentando fazer agora, né? Porque até agora foram poucos deportados. Mas acontece que quando eu cheguei em 2007, eu tava morando na Flórida e realmente tive muita gente que foi deportada. Pessoas perto de mim que limpavam casa comigo foram deportadas. E eu escutava muito isso mesmo. Batia ou não em construção, fulano de tal foi deportado. Eu escutava sempre isso. Hoje é só, eu só, é burburinhos. É. Burburinhos. Esses tempos atrás os imigrantes fizeram o dia sem imigrante. Onde eles fizeram uma greve, né? Eles não foram trabalhar no saíro de casa. Quando isso? Foi há um mês atrás que eles fizeram isso. Eu pergunto isso porque eu não vi nada. Então foi mais... Não parou nada aqui perto de mim. Eu não senti diferença nenhuma. Nem eu. Você acha que isso é uma maneira plausível de protesto? Parar? Olha, eles têm todo o direito de protestar. Como todo mundo tem. Todo mundo tem. Tá na Constituição, tem direito de protestar. Se isso vai ajudar ou não, parece que não ajudou, não é mesmo? Você é a favor da deportação de imigrantes ilegais criminosos? Completamente. Se eu sair do Brasil, assim, e eu sei que ali está uma insegurança total, eu não quero que aqui se torne também. Eu quero passear nas ruas com meus filhos e não ter medo de nada. Com certeza. A maioria chega aqui trabalhando na faxina e na construção. Quais foram os tipos de trabalho que você teve aqui? Ih, faxina foi o primeiro. Primeirão. Batizada faxina. Hum, todo mundo. É, limpando... É, como é que se diz? Bartender. Ah, tá. Bartender. E também trabalhei com uma família onde eu comecei. Primeiro eu fui contratada para cuidar do quartinho de brinquedo, que era um piso inteiro lá em Manhattan. Você foi contratada para cuidar de um quarto de brinquedo? É, dos filhos de seis crianças. Seis crianças, então, era praticamente um motinho. E para ser babado cachorro e lavar a roupa das crianças. Aos poucos eu fui subindo de carga e fui parar para a governanta. E qual foi o outro trabalho que você teve aqui hoje? Você é personal trainer. Hoje eu sou. Não, aí depois disso eu parei e fiquei sendo mãe. E daí? Até hoje eu sou. Você acha que o inglês é essencial aqui? Se você mora dentro da comunidade brasileira e você vive naquele mundinho, você não vai precisar muito, mas também você não vai evoluir. Agora, se você sair da bolha, você necessita de inglês. Você é personal trainer hoje, mas você não é professora de educação física. Não. No Brasil, para ser personal trainer, você precisa ser professora de educação física. Exatamente. Inclusive, eu recebo muito comentário disso. Eu falo, não, mas você é formada em educação física? Não. Aqui a gente não precisa ser formada em educação física. Você faz um curso. Você escolhe a escola que você quer fazer. E ele te manda o livro, você tem aulas online e a prova é tudo online também. Só que tem um detalhe. De dois em dois anos, você tem que refazer para renovar o certificado. Então, qualquer pessoa pode fazer? Precisa de algum documento para fazer? Uma driver's license? Não. Você tem que provar a escolaridade. Tá. Você tem que ter o quê? Colegial? É. E eu fiz isso, provei do Brasil todinho. Deixa eu ver mais o que precisa também. Faz tão tempo, gente. Porque é estadual isso, não é? Não. Não? Não. O meu certificado é de Califórnia. Ah, tá. E daí você... Ah, então você faz... Ah, e você precisa fazer também... Ah, tá. A prova é toda em inglês, escrita toda em inglês. Não tem essa de espanhol, não. É tudo em inglês e não é fácil. E não é múltipla escolha? Tem múltipla escolha, mas tem a parte de escrita. Ah, tá. Que você tem que escrever tudinho e fazer dois programas para duas clientes diferentes. Você tem que fazer um simulado do programa? Um simulado, tudinho. E como que é o seu dia de trabalho hoje como personal trainer? Eu falo que eu trabalho nas horas vagas. As horas vagas é quando os meus filhos estão na escola. Então eu coloco eles na escola, vou para o meu treino de crossfit e depois do crossfit eu atendo as minhas clientes. E quanto que uma personal trainer ganha por hora? Olha, depende se você é contratado pela academia ou não. Tem muita academia aí que é super cara para o cliente que vai lá pagar a academia, mas na hora de pagar o profissional mesmo paga 15 a hora. Mas tem academias que pagam 18, acho que pagam 20. Eu, como não sou contratada em nenhuma academia, eu faço o meu preço com a mamãe. E dá para tirar quanto quando você trabalha solo, né? Quando você trabalha sozinho por você mesmo, dá para você cobrar, provavelmente você ganha mais do que aquele dia 20. Ah, claro. Você já sofreu algum preconceito por você ser brasileira? Não por americano. Não por americano. Acho que nem por brasileiro ainda. Não, na realidade por brasileiro só existe aquela coisa da velha guarda. Eu estou aqui há 20 anos, não chega a ser um preconceito, é aquela coisa de bater no peito e falar, sabe chão, eu sei muito mais do que você. Você levou alguma cantada na academia? Para ser sincera, cantada, cantada, não. Assim, diretamente, não. Mas de vez em quando vem uns tiozinhos assim, tiozinho mesmo, gente, não vem gente nova não, não vem gente nova não, é tiozinho. Que vem com umas conversas meio assim, ai nossa, que perfume você está usando e... Caramba, olha aqui, o meuzinho está brilhando. É, porque aqui o pessoal, o pessoal é treinado, uma coisa interessante aqui, porque eu não sei como que é no Brasil, eu saí do Brasil novo, de novo não, mas 18 anos, mas aqui o pessoal é treinado para primeiro olhar se a pessoa está usando uma aliança. É. Sabe, é a primeira coisa que você faz. Exatamente, exatamente. Eu chego para cumprimentar uma mulher, eu olho na mão dela. Não, e o pior não é ele. Não, pior não, o bom é, viu que tem aliança, não toca. Qual a qualidade do americano que você admira? Eu acho que eles respeitam o teu espaço e eu gosto disso. E qual o defeito do americano que mais te dá ranço? Eu não sei explicar direito, mas a falta de conhecimento, é tipo assim, meu país é o melhor, ou talvez eles não tenham conhecimento dos outros países e assim, e aí eles acham que o deles são os melhores. O dele é o país dele é o melhor. Ela não quer falar, mas eu falei, ignorância é isso. É ignorância. Qual que é um hábito, o hábito mais estranho do americano que você já presenciou, que você sabe? Arrotar. Arrotar, eles arrotam na mesa. Arrotar. Cara, até meus treinadores de crossfit, de vez em quando solta cada arrota assim do meu lado, eu falo, meu Deus do céu, de onde vem esse monstro? Você ouve música brasileira? Escuto. Qual música brasileira você está ouvindo hoje? Eu estou escutando uma sofrência, né? Sertanejo? É, das meninas, das meninas sertanejas. Tem muito brasileiro onde você mora? Não. Não? Não. Vamos falar da comunidade brasileira, que é um calo aqui, né? Tem uma palavra que vem na sua cabeça que define a comunidade brasileira? É um mal necessário, no começo. Depois que você está aqui há muito tempo... Já não é mais necessário. Não. O imigrante, quando ele chega aqui, ele fica um pouco consumista, né? Ele gosta de comprar, gosta de gastar, porque o poder aquisitivo aqui, o poder de compra é muito grande. Exato. Qual foi o item mais caro que você já comprou? Vou lhe falar uma coisa. Eu sou uma pessoa amor de vaca, eu não gosto muito por parceira, não. Eu faço minhas compras em lojas populares, de roupa. Ela só não economiza no café. Ah, não. Ela fez um snap, acho que foi snap. Não sei se foi vir ou foi snap. Café não, café é tudo na vida. Mas ela vai no West Village comprar o café dela. E ela compra o colombiano para ela e o brasileiro para o Chris. Exatamente. A gente já sabe de tudo. Não, é no café. Não, café é tudo para mim. E tem que ser do bom e do melhor. Aquele café do Starbucks para mim não é. Eu não sou muito de gastar. Tipo, o meu carro é de 2008. O meu também. E o pessoal acha que eu estento. Algumas pessoas dizem que americanos são frios. É verdade? Olha, o Chris não é nada frio. Não. Acho que talvez eu seja mais fria. Ele não é nada frio. É um pai carinhoso, um marido carinhoso. Não vou nem falar, só para não ficar fazendo propaganda, né? Não pode, não pode. Não pode, porque é meu. É, não pode. Mas eu acho que na relação talvez eu seja mais fria do que ele. Qual é a época que bate mais saudades? Da família, dos amigos? Natal. Natal. Natal, com certeza. Meu pai sempre faz uma festa linda no Natal e no Ano Novo. E aí eu sinto falta dessa parte. Em algum momento, desde quando você chegou aqui lá em 2007, 2006, né? 2004. 2004. Você já pensou em largar tudo e voltar para o Brasil? Nem na época que estava tendo aquela deportação de 2007 eu pensei. Eu vim para Nova York. Eu mudei da Flórida para Nova York, mas eu não voltei para o Brasil. Você acha que você conseguiria morar no Brasil novamente? Não. Não? Não. Eu fui, quando eu fui em 2011, eu, 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 eu me senti perdida. Eu também. Um, tipo, um peixe fora d'água. Eu falava, gente, não combina mais comigo. Foi exatamente as palavras que saíram na minha boca a primeira vez que eu voltei para o Brasil. Eu sentei na cama, eu lembro que minha esposa estava comigo. Eu estava sentado na cama e ela estava em pé na minha frente. Ela falou, Fábio, eu nunca te vi assim. O que aconteceu? Eu estava quieto. Eu fiquei quieto a viagem inteira. Daí eu falei, eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Como que você conseguiu arrumar um namorado americano, então? Ah, pergunta de um milhão de dólares? O site de namoro. Os americanos usam muito isso. Acho que pela falta de tempo que eles estão sempre correndo, e aí eles usam esse artifício, o site de namoro, e foi quando eu encontrei o Cris. Ele me encontrou, na realidade, não foi eu que encontrei. Ele que me encontrou, ele que mandou mensagem para mim. Diz a lenda que o americano é devagar para dar o bote. Não, meu. No seu não. O meu pulou em cima de mim e me roubou um beijo. Sabe, no primeiro... Ah, então é assim. Ele que me roubou um beijo, eu estava quietinha no barco. Então não é igual o pessoal fala em filme, que demora duas semanas... Eu escuto sempre falar que eles são bem respeitadores, que eles só chegam em você se você realmente dá o sinal de fogo. Ah, então você deu o sinal de fogo. Não, na verdade eu não dei, não dei... Eu vou até fazer um vídeo com o Cris sobre isso, mas é porque eu estava num bar com ele, a gente se encontrou num bar, e aí conversava, conversava, e não, a gente quase só se olhava. Só se olhava, né? Só olhava, eu vou pegar esse cara. Aí eu ficava, não, será que esse homem está afim de mim, gente? Esse homem não está, não é possível. Aí ele falou assim, vou no banheiro. Ele levantou, quando eu levanto, ele pulou em cima de mim e me beijou. Eu falei, opa, ele está afim de mim. Você é mãe de um menino e uma menina. Eles falam português? Não. Não? Não. Mas você fala português com eles? Falo. Eles entendem? A Ju entende, eu tá, não. Eu, às vezes, eu tento até ensinar pra ele e falo, não português. Vamos falar de um assunto bem polêmico. O assunto do momento. O assunto do momento. Tem um casal que acabou de ir embora, ou tá pra ir embora agora dos Estados Unidos, e eles disseram no vídeo deles, um casal de youtuber, que era pra afastar a filha deles do consumismo americano. Seus filhos são consumistas? Não. O que você acha desse tipo de comentário? É o seguinte, eu respeito a ideia deles voltarem pro Brasil. Se não gostou, realmente tem que voltar. Agora, a desculpa que deram foi um balela. Balela. Balela porque eu crio meus filhos da maneira que eu quero. Não é a sociedade americana, não é a cultura americana. É do jeito que eu quero. De dentro da porta da minha casa pra dentro, é eu que mando, é o Cris que manda. Então, a nossa educação é totalmente diferente do que eles apontaram. Meus filhos têm contato com a natureza, não existe nada de caixote com pedras e grama. Meus filhos não são consumistas. Eu vou em lojas, eles sabem muito bem o que tem que comprar e o que não comprar, e muito menos fico fazendo berrinche, como é que fala? Birra. Birra chorando no supermercado, querendo comprar brinquedo. E eu acho que foi uma... Foi desculpa. Desculpa esfarrapada. Desculpa esfarrapada. Na verdade, é assim, faltou aquela coragem de falar, eu cansei de ser peão. É, cansou de ser peão, não aguentou a máquina. E aí, pra esconder o real motivo de voltar pro Brasil, vamos falar que é a criação nos Estados Unidos. Porque, engraçado, você cria sua filha aqui, eu crio meus filhos aqui, da maneira que a gente quer. Tem tanta gente aqui com o canal, com os filhos que também, que são crianças educadas, bem, não são consumistas, não são nada, frias, meus filhos não são nada frios. Não. E olha que eu tenho, meu filho é autista. E todo mundo fala que o autismo, né, não demonstra sentimento. Meu filho demonstra sentimento, então assim, eu não crio crianças frias. Não. Não. E tem, na sua cabeça, em que que o Brasil é melhor do que os Estados Unidos? O povo é bom. É. O povo é acolhedor. E mesmo morando longe, seus filhos têm um relacionamento com a sua família? Tem com a minha mãe, minha mãe sempre vem pra cá, no verão, todo verão. Você mudaria algo? Em quê? De tudo que aconteceu de 2004 até agora. Nada. Suas decisões. Nada, nada, na dica, faria tudo de novo. E um conselho pra galera que já imigrou ou quer imigrar pra cá? Vem sabendo que aqui não é fácil, isso é normal, todo mundo já sabe isso, todo mundo bate na mesma tecla. Aqui não são flores. É, mas vem com garra, vem com garra, vem com garra, vem com garra. Já vem sabendo que você vai ser peão? Que você vai limpar a privada? E aguenta firme. Aguenta porque uma hora passa, melhora. Uma hora passa. Tudo melhora. Uma hora passa. Os três primeiros anos são os piores. São. Depois acostuma. É a última parte dessa conversa, é o papo rápido. É um bate-bola. Bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você vai falar se você prefere no Brasil ou nos Estados Unidos. Ai, fudeu. Churrasco. Brasil. Praia. Brasil. Educação. Estados Unidos. Música. Estados Unidos. Cerveja. Brasil. Comida. Brasil. Governo. Estados Unidos. Homem. Meu. Mulher. Mulher. Brasileira. Com certeza. Cachorro quente. Brasileiro. Clima. Brasileiro. Idioma. Tanto faz como tanto fez. Futebol. Brasileiro. Filme. Americano. Natureza. Natureza. Brasileira. Minha Amazônia linda. Presidente. Americano. Sorry. Barzinho. Barzinho brasileiro. Aquele boteco. Aquele sono talo. Brasileiro. Novela. Brasileiro. Rebolado. Brasileiro. Beijo. Do meu marido. Festa. Brasileira. Padaria. Brasileira também, com certeza. Filhos. Brasil e Estados Unidos. Ah, Estados Unidos, com certeza. Futuro. Estados Unidos. Ema. Eu estou mais para a Americana. Estados Unidos. Ema, muito obrigado. Obrigada a você. Essa é a Ema do New York by Emma Pantoja. Emma Pantoja. Passa lá, gente. Vai no canal dela. As redes sociais dela vai estar aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó. Aqui embaixo. E a gente provavelmente vai fazer um vídeo também no teu canal. Eu já estou intimando ela aqui. Não, eu já queria fazer. Há muito tempo. Então, curta, comente, compartilhe. Muito obrigado por assistir. Até mais. Teve até uma moça que me xingou. Porque eu falei... Porque eu falei caralho. Você não filmou mamografia? Não, eu só falei que a gente estava indo para a mamografia. Então, não fique acanhada. Assista. Vai encher essa sombra na sua cara aí, porque senão você vai ficar muito velha. É porque não tem jeito, nem com luz, nem com reza brava você... A velhice não esconde. Fábio aqui, canal do lado de cá. E a Ema tirou tudo meu negócio daqui, viu? Volta a caralho. Olha, a gente vai acabar sendo atacado. Puta, não se preocupem. É um pitbull apenas. A pessoa fala que eu sou tagarela. Sim, eu sou tagarela. Realmente eu sou. Não, porque ele está com medo de ir ao supermercado e ser deportado. Então, assim, eu estava... Não tem nada como matar um boi e colocar no espeto. Vou te pegar por isso. Ai, eu me gostei dessa história de pro meu pau, eu te amo. Eu perdoe.